Oi, casada. E aí, mano, como vocês sabem, atualizaram o PvP aqui do Elden e... Mas o bagulho tá tudo quebrado e tão quebrado que se equilibra sozinho, tá ligado? É basicamente isso. Então eu queria uma build que se beneficiou bastante dessa atualização. Essas garrinhas aqui tão derretendo simplesmente, tudo comba nelas. Tu acerta o R2, comba contra o R2. Tu acerta o R2 correndo, comba contra o R2 correndo. Tu acerta o R2 carregado, que é estiloso pra K6, comba contra o R2 carregado também. E essa parada faz dar muito sangramento, tá ligado? Aí tem a Katana também, que pra mim a Katana virou a melhor arma do jogo. Olha o tamanho disso aí. Isso aí é louco. Não tem como... Cabe nem na tela, gente. Aí também tem a Great Swords, que ela já estuna em todos os ataques. E agora esse daqui comba completamente também. Aí eu tô usando essa Great Swords aqui, que tem sangramento nativo, tá ligado? Ela dá um pouquinho de sangramento, 55. Só que aí junta com esse buff aqui da chama de sangue, ela dá sangramento numa girada só, assim. Numa completa, né? E como minha build tá de destreza e não de arcano, o dano base dela fica bem alto também, tá ligado? Então eu não vou dar dano só de sangramento, mas eu vou dar dano físico também. Aí quando o buff da chama de sangue acabar, eu vou usar esse daqui. Que também passa sangue na arma. E a animação é muito estilosa, cara. Cê é louco? Ó. Passar sangue correndo, assim. Eu acho muito top, mano. Eu vou tentar testar todas essas armas, então eu vou explicando melhor durante o vídeo. Então é isso. Bora amassar os bonecos. Eu vou tentar testar todas essas armas, então eu vou tentar testar todas essas armas. Ah, ele tá sozinho? Aí é menos. Ei! Nossa! Mano, beleza. Quando eu vi que ele tava sozinho, eu parei de comentar, porque eu não gosto de colocar duelo nos vídeos, né? Mas, cacete! A Zoe Rider é a minha espada favorita no jogo, véi. Não tem como, mano. Aí, campo sagrado. Tinha caído contra aquele carinha de novo. Aí não... Já deu, né? O primeiro duelinho já foi lindo demais. Eu não tenho costume nenhum de jogar com garrinha ou arma de punho. Tava testando um pouco na arena, só que é bem diferente, né? A arena de invasão. A invasão é muito mais difícil, se nem se compara. Nossa! Pelo visto, eles tão fazendo gank aqui, né? Pelo menos parece. Boa. Nossa! Tá, eu tô usando o... O resistência aqui. Que basicamente... Nossa, morreram. Nossa! Beleza. Valeu aí, galerinha. Pelo teste. Resistência basicamente faz isso. Ele aumenta teu equilíbrio no máximo, tá ligado? Aí dá pra se trocar com os caras. Vai. Caraca, olha onde eu caio aí. Que delícia. Não tem nem pra onde ir aqui. Que? Que? Mano. Ah, peraí. Os caras tão usando o cheat, né? Lógico. Mano. Mano. Que desgraça. Ah, eles... Eles tão usando o cheat, sim. Eles sabem. Pior que eu tô cheio de runa. Vou ter que buscar de novo pra upar as armas. Bem. Carmo. Mas tá caindo em vários lugares diferentes mesmo. Tomara que não seja duelo de novo. Tá caindo bastante duelo também. Então... Os duelos eu nem vou mostrar no vídeo, porque... Sei lá. Se fosse pra jogar duelo, eu ficava na arena mesmo, sabe? Isso. Tá bonitão o tempo aqui. Eu acho o contraste dessa chama de sangue. Quando o tempo tá assim, fica muito louco, véi. Ah, beleza. Potinho de sono. Isso já não é bom sinal, né? Não. Entendo. Não. Não. Eu acho que... Não. 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 Morreu Morreu, morreu Caraca Essa chama de sangue vai subir na barrinha de sangramento Durante um tempo Por isso que os caras morrem assim Depois de um tempo No lago Caiu no lago, coisa boa não é Ou é gank ou é duela Eu tô descendo a Twin Blade agora Ela dá bastante hit Só que não tem sangramento nativo Então não sei se vai dar pra Procar sangramento com ela Só testando mesmo O carinha já tá quicando ali O que você tá aprontando É, eu acho que não vai dar sangramento não Blackstab? Pra que eu tento Beleza, beleza Pra que eu tento dar blackstab nessa conexão Ah, já tem outro cara ali Só fica bonito usando esse buff da chama Eu prefiro a Zoe Render, tá ligado Porque a Zoe Render é a minha espada favorita Então E fica muito mais estiloso Pelo menos na minha opinião Ganha Mano, essa espada aqui Eu posso fazer quantas builds for Mas todas elas vai ter essa espada Mesmo que eu mal consiga usar ela Dane-se Mas vai tá aqui Vai testar a Katana agora Que deve tá mais quebrada ainda Junto ao corte giratório Junto com esse buff aqui E o bagulho deve dar o sangramento na primeira também Na primeira girada completa É o Beyblade, mano É o Giras Opa Obrigado por virem Andando devagarzinho assim Muito obrigado Agradeço Não dá tempo de eu buffar De boa Morreu 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 Meu Deus Tô muito quebrado, cara Cara Mano, vocês tem noção Que é dois caras, velho É dois caras E simplesmente derrete os malucos Assim, desse jeito Que isso, velho Caiu em dungeon Geralmente Mano Já tem invasor aqui Interessante Mano É muito difícil Ter outro invasor Muito Ele tá sendo gancado Pelos caras, né E aí, galerinha Como vai É o Giras Mano Credo, cara Você aperta um botão E mata É isso Um botão e matou Parada mais simples que existe Esse carinha parece que joga bem Mano O que que ele consegue fazer? Agora Agora Fiquei curioso O que que ele consegue fazer Contra Contra nós dois Eu acho que eu nunca tive Assim, nessa situação De ter um invasor Que visualmente Joga bem E ter um cara Que tá sendo invadido Que também visualmente Joga bem, sabe Sabe o que tá fazendo É bem difícil isso Quer dizer Eu não me lembro de nenhuma vez Acontecer isso comigo Eu nem vou gancar Só quero ver o que que ele faz Não dá pra fazer nada, né Não dá pra fazer nada É engraçado Tá do outro lado O maluco como Desesperado Tentando acertar alguém Ele joga bem Ele tá conseguindo se virar Eu não tô nem batendo Caraca Mano Que bizarro, véi É muita vantagem Estar dois contra uma, véi Muita vantagem Muita Não tem o que fazer, cara Eu sou louco, véi Acho que eu sou louco De fazer invasão Beleza Onde eu spawno, mano Que delícia Tá, você não me viu, mano? Aí sim Aí sim Olha a cabeça A cabeça do boneco Beleza Beleza Que meu ataque bateu na parede Agora eu ferro Um carinha de escudo E outro correndo De espadinha curva Eita Que ele Teleportou, velho Então, o outrozinho Nossa Tá, tá O carinha tá teleportando ali Eu não posso fazer isso de novo Beleza O que é isso? 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 Jegado aqui. Você é algo social, O que eu já Peter? O que é esse? Nossa, o que é isso? O que é muito legal. Atenção! Ainda mais se foram dois caras, né, correndo a trajetória. Mas tá, invasãozinha difícil, pelo menos, né? Pô, eu não tenho pego muita invasão difícil. Não sei exatamente... Eu acho que também não tá difícil porque eu tô usando arma quebrada, né, no caso. Mas no geral tem sido até que de boa, assim. Beleza, beleza. Mano! Eu acho que eu morri. Olha! Ele caiu, beleza. Beleza, ele caiu. Ai, caraca. Aqui é o... É o Ronald... O Ronald Wallace, mano. Obrigado. Ah, eu tô... Mano, eu tô... Muito torto, cara. Toma. Nossa! Nossa! Ele vem bufando. Pior que... Essas lagostas, elas me acertam também, então... É pior pra mim do que pra eles, na real. Fiquei com um de vida. Amazô Lagos e Sniper É muito difícil com os caras usando bagulhinho quebrado Sempre bom, mano, sempre bom